Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar mais um vídeo para o meu canal mas antes de falar deixa o seu like, se inscrever aqui no canal compartilhe esse vídeo com seus amigos que são super, super, mega, legais então produção, só também tá então gente, vocês estão vendo que eu tô com um rosto assim? com o rosto inchado né? com o rosto inchado também a voz assim porque eu acabei de acordar aí eu nem percebi que tinha essa caixa aqui na mesa aí quando eu fiz a minha mãe pegou e mostrou pra mim aí ela falou que é da tia Betinha que ela me deu, que no dia do Natal ela comprou um presente pra gente lá nos Estados Unidos e chegou hoje chegou hoje em dia de dia? não, chegou já tem uns dias, só que aí a mamãe foi buscar hoje e a minha tia mora na Austrália gente aí ela pediu lá nos Estados Unidos e deu pra gente então tia Betinha, sua senhora vê esse vídeo um beijo e muito obrigada eu te amo o Miguel tá ali gente ele não quer aparecer não que ele acabou de acordar fala pra tia Betinha obrigado tia Betinha meu irmão Davi tá dormindo gente aí ele não vai aparecer então vamos abrir aqui essa caixa ela tá pesada tem um negocinho aqui tem um negocinho aqui tem um negocinho aqui tem um negocinho rosa e azul eu quero ver deixa eu ver eita quase ficar minha mãe agora olha isso gente deixa eu ler a carta deixa eu ler a carta tá pronto tá eu vou ler gente oi Camila a Roberta me deu a missão de eu comprar né a não é comprar alguns é a missão de comprar alguns presentes de Natal para vocês e para mim e para mim e para mim não não é mim olha aqui olha para vocês e para mim foi ah desculpa gente e para mim foi um prazer muito grande mostrar sua caixa montar é montar nossa gente eu estou falando aqui assim desculpa de montar essa caixa espero que gostem é um ótimo Natal para vocês e toda sua família ó agora isso aqui ó aqui é o Instagram dela gente Erika Rufino a Erika é a minha prima a prima da mamãe que ela comprou lá dos Estados Unidos e trouxe para a gente e mandou para a gente a tia Betinha mora na Austrália e a prima Erika e a prima Erika isso aí quem comprou e procurou foi a prima Erika a prima Erika e que mandou para a gente que postou para a gente então veja também e já disse o que é tudo organizadinho vamos abrir primeiro aqui Isabelle vamos começar primeiro comigo feliz Natal vamos começar primeiro com a Isabelle vamos fazer um boxe e aí não é legal já estraga sempre pronto consegui olha aqui olha aqui tem um produto olha controle da Acle gente eu vou começar com o creme aqui eu acho que isso daqui é do Dati jogo de pincel olha gente olha ela me deu também um jogo de pincel olha ela também me deu essa paleta paleta de que? de maquiagem nossa pesada ela eu vou abrir? pode? pode vai tem que abrir tudo olha que lindo caramba que fresco chocolate não é quer que tivesse cheiro né olha que lindo tem que abrir nossa olha o cheiro olha isso meu Deus que lindo nossa olha que lindo que lindo não vai usar a Isabelle já está falando que eu não vou usar não vai usar não vai usar não vai usar mas se esposa vai ter que ficar perto de mim lindo 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 gente eu amei muito aqui gente tem cestas é para guardar mesmo eu acho que aquilo lá é para guardar é cala cala é para guardar eu amei eu amei gente prontinho prontinho então vamos esse brinquedo é bem legal esse brinquedo é de laser você tem que você tem que desviar do laser ai meu amor aqui abre aqui em cima olha que brinca olha que brinca obrigada levanta ai olha que legal ai apaga a luz legal a gente pode ter pode fazer um vídeo brincando disso daqui aham o menino é da cara e abre gente olha que legal olha que legal olha que legal esse aqui é o meu Deus tem que montar isso vai abre aqui pronto gente aqui é o guia é o guia para como como funciona o brinquedo eu vou abrir aqui primeiro o ovo manual é manual é manual ah esse aqui é um laser deixa eu mostrar olha olha aqui o óculos gente eu vou botar primeiro do lado ai aqui é a bomba acho que a bomba do laser não sei e aqui é um outro negócio acho que esse daqui é o laser tem um líquido aqui dentro ah não é líquido não é um negócio aqui não sei o que tem tem aqui um cartão olha tá fechado eu não vou abrir porque acho que aqui é isso a Nath não tem vários ah e aqui é o negócio dos leis não é agora a senhora vai ter que ver é o sensor é o sensor dos leis ai ai gente eu vou começar aqui da minha vó isso daqui é Prímula né é Prímula isso aí é Ômega é Ômega é Ômega é da minha vó Eva Feliz Natal eu não vou tirar aqui porque é dela tá gente Ômega 3 pronto a minha vó gosta desses negócios então é um presente muito esse aqui é do Davi ah nossa o Davi vai amar esse brinquedinho eu já sei qual que é esse eu também é gente isso daqui é do ai que lindo vou botar sempre pedindo pra ela pra ela que gracinha isso daqui eu não vou abrir gente porque o Davi gosta de abrir negócios então esse agora na minha mãe Camila Feliz Natal tá gente então vamos ver que abriu na minha mãe ai comecei ele já ah uma bolsa vem também gloss e creme não isso aqui é pra ficar passando nela nossa que linda hidratar o couro hidratar o couro gente a minha mãe já tirou a bolsa vou deixar pra mostrar a bolsa por último aí isso daqui gente eu posso falar que é um creme? é um creme gente pra passar na bolsa pra passar no couro na verdade aqui isso daqui eu acho que é um gloss ai tem um negocinho aqui pra botar na bolsa e tem aqui a bolsa nossa linda mesmo linda mesmo já já estou usando e o último gente que é o do meu pai é uma blusa gente eu não vou também deslacrar porque se não dá com o meu pai ele troca nossa ele vai gostar muito linda certeza que ele vai gostar linda muito linda mesmo gente eu amei todos os presentes obrigada tia ai é nome da minha prima mas esqueci erica obrigada tia betinha pela senhora lembrar da gente pra comprar pra gente pra gente de natal e obrigada tia erica por achar os presentes e entregar pra gente comprar os presentes e entregar pra gente muito obrigada mas então gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixe seu like se inscreve aqui no canal um super beijo até os próximos vídeos mas antes de eu botar um ai se vocês darem bastante like nesse vídeo eu faço uma parte 2 brincando com o brinquedo do laser mostra aqui a posição mostrando e brincando com o laser então um último beijo tchau